Não é nenhum segredo que os cães são algumas das criaturas mais leais do planeta, não é verdade? Mas como você pode saber se seu amigo peludo realmente confia em você? A confiança de um cão é construída ao longo do tempo, por meio de experiências positivas com seu dono. Não é algo que acontece da noite para o dia. No entanto, existem alguns sinais importantes de que seu cão realmente confia em você. Ele costuma dormir no seu quarto? Fica feliz em te ver? Segue você por todos os lugares. Agora, se ele permitir que você faça o número 2 da nossa lista, garanto que ele confia muito em você. Quer saber o quê? Então fique com a gente até o final e saiba tudo! 10 sinais de que seu cão realmente confia em você. Conexão Pets. Ensinando tutores, reeducando cães. Número 10. Contato visual. Quando seu cão olha em seus olhos, ele está tentando se comunicar com você e avaliar sua reação. Um cão que confia em você manterá contato visual e esperará que você responda de uma forma que o faça se sentir seguro. Se seu cão está constantemente desviando o olhar ou quebrando o contato visual, pode ser um sinal de que ele não confia em você. Os cães contam com o sentido da visão para interpretar o mundo ao seu redor. Portanto, o contato visual é uma parte importante de sua comunicação. Quando você faz contato visual com seu cão, eles podem ver que você está prestando atenção neles e se sentem vistos. Isto cria confiança entre você e seu cão e os ajuda a se sentirem confortáveis perto de você. Quando você tem um cachorro, rapidamente percebe que eles são algumas das criaturas mais leais do mundo, não é verdade? Uma forma de que os cães mostrarem que confiam em você é dando seus brinquedos, ossos, sabe aquele cobertor que são poucos que chegam perto dele? Ou qualquer outra coisa que possam estar segurando. É como se eles estivessem dizendo, sei que você cuidará disso para mim. Esse ato de generosidade é apenas mais uma maneira de os cães nos mostrarem o quanto nos amam e apreciam. Então, quando seu cachorro lhe der o seu bem mais valioso, dê-lhe um grande abraço e um petisco em troca. Ele vai adorar! Número 8. Dormindo no seu quarto. Você já considerou que um dos sinais de que seu cão confia muito em você é quando ele se sente confortável o suficiente para dormir em seu quarto? Uma maneira de como saber se seu cachorro te ama e confia em você é se ele dorme no seu quarto. Existem várias razões pelas quais seu cão pode querer dormir em seu quarto. Talvez eles se sintam seguros sabendo que você está por perto ou talvez eles apenas gostem de estar perto de você. Independentemente do motivo, é claro que quando seu cachorro dorme em seu quarto, ele confia em você. Então, se você se encontrar com um amigo peludo que quer dormir no seu quarto, considere isso um sinal de confiança dele em você e encare isso como um elogio. Legal essa forma de demonstrar confiança, né? Mas me conta aqui nos comentários se seu cachorro já dormiu ou dorme no seu quarto. Compartilhe conosco! Número 7. Dar a pata. Um sinal de que seu cão confia em você é colocar a pata em você enquanto você o acaricia. É um sinal de que seu cachorro te ama. Isso significa que ele se sente à vontade com você e confiante em seu carinho por ele. É uma bela demonstração de confiança e companheirismo entre você e seu amigo peludo. Número 6. Fica feliz em te ver. É difícil não se sentir bem quando seu cachorro está abanando o rabo e transbordando de alegria só porque te vê, né? Os cães têm uma maneira de ler as pessoas e saber em quem podem confiar. Por isso, é tão importante ter sempre cuidado com a forma como trata o seu cão. Se você for duro ou cruel, ele perceberá isso e isso afetará negativamente seu nível de confiança. Mas, por outro lado, se você for amoroso e gentil, seu cão responderá da mesma forma. E sua confiança, adivinha, aumentará. Os cães são mesmo os melhores amigos do homem, não é verdade? Número 5. Linguagem corporal relaxada. Ter um forte vínculo com seu cão é uma das experiências mais gratificantes da vida. O sinal de que seu filhote confia em você e se sente confortável em sua presença é quando sua linguagem corporal parece relaxada. Sabe aquele tipo meio folgado? Se o seu cão tem olhos suaves, orelhas para trás, rabo abandando e se aproxima calmamente de você, é um sinal claro de que ele confia em você. Quando o cão se sente confiante perto de alguém que ama, isso pode ser visto através de sua linguagem corporal. E eles não conseguem esconder isso. Você saberá se seu filhote confia em você quando ele vier até você para se aconchegar ou mesmo apenas para alguns bons e velhos arranhões na bunda. Uma postura relaxada geralmente significa que o cão não percebe nenhuma ameaça do ambiente ou das pessoas ao seu redor. Se você ama seu cachorro, deixe a gente saber disso. Escreva, eu amo meu peludo, nos comentários abaixo. Número 4. Brincar. Se seu cão brinca com você, é sinal que ele confia em você. Os cães são conhecidos por serem companheiros leais e amorosos, mas quando eles começam a brincar com você, é um sinal claro de que eles têm total, mas total confiança em seu relacionamento. Eles reconhecem o vínculo entre vocês dois e buscam momentos de alegria em sua presença. A hora de brincar também é uma ótima maneira de fortalecer a conexão entre pais de estimação e seus filhos caninos. Isso não apenas fará com que eles se sintam satisfeitos e seguros, mas também ajudará a criar uma confiança inquebrável. Brincar juntos é uma maneira divertida de expressar amor e, ao mesmo tempo, ensinar lições importantes sobre obediência, comportamento canino adequado e habilidades de comunicação. Além disso, os cães adoram passar um tempo de qualidade com seus melhores amigos humanos. Número 3 – Seguindo você Você já teve aquela sensação como se tivesse um imã peludo preso em você? Se seu cão confia em você, sua resposta certamente é sim. Quando os caninos se sentem ligados a seus donos, eles o veem como parte de sua matilha. Você, um humano, é um membro desse grupo peludo de elite. É por isso que é bastante normal que eles o sigam. Sabe aquela situação que você vai para a cozinha, olha para o lado, adivinha quem está lá? Vai regar suas plantas, olha para o lado, olha para o outro, adivinha quem está lá? Ele. Vai limpar sua sala. Do nada, quem está lá no cantinho? Ele. Não importa o que você faça, eles estão lá. Se seu filhote procura constantemente sua companhia, é um sinal claro de que ele confia em você mais do que em qualquer outra pessoa em sua vida. Ele entende quando é hora de brincar e quando é hora de sossegar. Algo que só é possível com um forte vínculo de confiança entre vocês dois. E não se esqueça de todos aqueles pequenos abraços. Seu filhote adora se aproximar para mostrar o quanto ele se importa com você. Agora me diga uma coisa, como seu cachorro reage quando você toca suas coisas valiosas? Ele rosna para você ou permite que você toque? Vamos descobrir? Número 2. Tocar suas coisas valiosas. Um sinal claro de que seu filhote confia em você é se ele permitir que você toque em seus itens preciosos. Seja seu cobertor favorito, é aquele que nem para lavar ele desgruda. Ou aquele brinquedo que fica o tempo todinho para cima e para baixo com ele. Ou até mesmo a comida. Se ele permitir que essas coisas sejam manuseadas por você, a confiança dele em você é real. Acredite, isso não apenas mostrará o quanto próximos vocês dois são, mas também significa que seu cão está confiante em si mesmo e não se sente ameaçado por qualquer contato com outras pessoas ou animais. Ele sabe que ninguém mais pode fornecer o mesmo nível de cuidado e carinho que você. Então, por que não deixá-lo saber o quanto ele significa para você, deixando compartilhar esses bens especiais? Ele pode até recompensar sua gentileza com algumas lambidas ou aconsegos extras. Tenho certeza que você não sabia de tudo isso, não é verdade? Então já vale o seu like, né? Deixe o seu like e nosso vídeo. Assim vamos saber que estamos te ajudando, combinado? Número 1 Mostrando a barriga Poucas coisas na vida podem trazer tanta alegria quanto a confiança de um filhote leal, não é verdade? Quando seu cão mostra a barriga, é sinal de que ele se sente seguro com você e confia plenamente em você. Este é um instinto antigo entre os cães para mostrar suas áreas vulneráveis quando estão confiantes de que nenhum mal acontecerá a eles. Mostrar a barriga é um sinal de submissão e entrega para os cães. Então, quando eles fazem isso conosco, significa que conquistamos sua confiança. É um dos maiores elogios que podemos receber dos nossos amigos caninos. O vínculo entre humanos e cães é especial. E quando seu filhote oferece a barriga para esfregar, é uma indicação clara de que seu relacionamento é forte, baseado em amor e respeito mútuos. Todos nós queremos nos sentir seguros no mundo ao nosso redor, tanto humanos quanto animais, não é verdade? O que você achou dos 10 sinais de que seu cão confia em você? Qual desses sinais mais se identificou com você? Deixe seu comentário logo abaixo, sua participação é muito importante. E que tal compartilhar esse vídeo com uma pessoa especial que tem um peludinho em casa? O que você acha? Tenho certeza que ele vai adorar saber desses sinais. Então vai lá, compartilhe! Quer garantir a saúde e a longevidade do seu companheiro peludo? Segue na tela final 10 erros comuns que encurtam a vida do seu cão. Então clique aqui que eu te conto tudinho. Um grande abraço!